Tenho um coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulha esse amor pra te encantar Passar a noite em claro dentro de ti Um peixe para enfeitar, decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar esta loucura dentro de ti Canta coração Que esta alma necessita de ilusão Sônia coração Não te enxas de amargura Esse coração Não consegue se conter a ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulha esse amor pra te encantar Passar a noite em claro dentro de ti Um peixe para enfeitar, decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar esta loucura dentro de ti Uma noite para unir-nos até o fim Cara a cara Beijo a beijo E viver Para sempre dentro de ti Música Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulha esse amor pra te encantar Passar a noite em claro dentro de ti Um peixe para enfeitar, decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar esta loucura dentro de ti Um peixe para enfeitar, decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar esta loucura dentro de ti Para sempre dentro de ti Para sempre dentro de ti Um peixe para enfeitar, decorar as tua cintura dentro de ti Um peixe para enfeitar, decorar as tua cintura dentro de ti Um peixe para enfeitar, decorar as tua cintura dentro de ti